Entre os puros e perfeitos não existe mal A liberdade é total, na eternidade racional E o natural é de energia pura, limpa e perfeita Energia de massa cósmica, verdadeira São corpos de energia prateada São corpos de energia azulada A energia dos eternos é energia consciente O império dos eternos é a mesma coisa sempre A matéria é um conjunto de ruínas reunidas Feita de uma energia degenerada e poluída Duas energias que surgiram do chão Falo do pensamento e da imaginação No império dos eternos não tem nada disso Lá tudo é perfeito como era no início Desde o antes de ser deste mundo deformado Teve sua origem num lugar inacabado Nenhum doente mental faria seres sofredores Que Deus é esse que faria seres mortais A matéria é um conjunto de ruínas podres Se fosse boa, não se acabava jamais Ninguém faria uma natureza revoltada Deus não faria seres que terminam em nada Este mundo existe por conta de um acidente Uma energia pura que ficou inconsciente O verdadeiro Deus não criou este mundo O verdadeiro Deus não criou animais Acreditar no contrário é o maior absurdo São histórias de um tempo que ficou pra trás No reinado racional, realeza é o eterno Mas quem não conhece deve manter o respeito Como pode um ser que vive materializado Entender o progresso, puro e perfeito O mundo de império, somente o raciocínio Para o império dos eternos Sigo o meu caminho, império dos eternos Progresso de pureza, o primeiro mundo está além Do nosso mundo Uma altitude incalculável, muito acima do sol Um mundo muito maior Porque esse nosso antimundo Não tem medidas nem com fazem uma coisa só O que é eterno está em todo Lugar do universo, quem se conhece Já sente a presença divina Você sente o verdadeiro Deus está por perto Você ouve a voz de Deus quando raciocina E é por isso que eu leio Sempre o meu livro O universo em desencanto, logo que acorda Sinto logo a presença, dos habitantes comigo Hoje faço por onde, não peço nem imploro Quem se liga no alto, pisa firme no asfalto Sigo em frente com o amor da fonte superior Com a energia eterna, sempre ao meu lado Hoje me conheço, não do no ar acordado Sou um habitante do império dos eternos Que há muito deixei, meu mundo de pureza Voltar para o meu mundo é tudo que eu quero E voltar a progredir na verdadeira natureza Natureza verdadeira não fica se transformando Só se transforma o que está fora do seu natural Esse meu corpo de matéria degenerado Vai ficar nesse chão, no reinado do mal Você vai ter um equilíbrio como nunca sentiu Equilíbrio verdadeiro como nunca antes viu Deus que me mostrou o caminho para voltar Para o mundo racional, meu verdadeiro lugar Quando eu era energia racional de pureza Era eterno habitante do meu mundo racional Vivia racionalmente na verdadeira natureza Progresso de pureza na planície racional Era energia racional, hoje sou animal Não quero ir de animal para irracional Preste atenção no chamado da natureza Natureza condenada a viver fora da pureza Para o pensador a vida era sofrer e morrer Todo pensador vive sem se conhecer Ninguém sabia porque sua vida era assim Nem porque o que tem princípio vai ter o seu fim Ninguém sabia quem é o dono do raciocínio Ninguém sabia de onde veio o raciocínio Ninguém sabia quem é o dono do pensamento Ninguém sabia de onde veio o pensamento Raciocínio, racional, racional, raciocínio Falo isso comigo, me ligo ao divino Raciocínio, racional, racional, raciocínio Meu amigo de verdade é meu raciocínio Quero dar os parabéns à humanidade Pela fase que entrou a governar É a fase consciente e racional Onde todos vão se encontrar Que linda, apoteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Leio o livro Universo Desencanto, desencanto Afinal, para a volta ao nosso mundo racional Uma luz está brilhando no Universo Uma luz nunca veste sem igual É a luz da salvação da humanidade É a luz nacional É a luz nacional É a luz nacional Que linda, apoteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Leio o livro Universo Bem, bem, bem